Esse é o Barra Garden da Prime Brasil Construtora, com uma vista esplendorosa do mar de Balneário Camboriú. Um apartamento por andar, três suítes sendo uma master, três vagas privativas de garagem. No apartamento você encontra piso aquecido nos banheiros, persianas automatizadas, porta pivotante com biometria, 142 metros quadrados de área privativa. Na área de lazer, piscina com raia, piscina adulta infantil, festas, jogos, sauna, spa, espaço gourmet, academia, playground e brinquedoteca. Altíssimo padrão de acabamento. Entrada e saldo em até 100 vezes, direto com a construtora. Confira!